Vai! Bora, essa eu quero ver, essa eu quero ver, essa eu quero ver. E eu tô aqui pelo meio só pra atrapalhar, pra tirar a concentração deles, hein? Mexe, mexe, vai, 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 vai. E aí, Cadu, estão indo bem? É difícil. Esses meninos são de poucas palavras. E o Cainanzinho do Grau, o famosinho aqui, tem mais de 10 mil seguidores, tá aqui acompanhando. E aí, Cainanzinho, o que você tem a dizer dessas brincadeiras? Vou demais, vou demais, interagir. Ganhar engajamento. Vamos lá, vamos lá. É uma por vez, volta, volta. Tá vendo, são espetras esses meninos, viu? É um de cada vez. Epa. Até agora, nada, nada. Eles estão devagar, eles estão devagar. Epa, epa. É um por vez. O vermelho já está quase. Falta só um, hein? Falta só um pra concluir o vermelho. O vermelho já foi, ó. O vermelho já foi, agora falta... O amarelo que tá quase. Bora lá, menino, bora, menino, bora, menino, bora, menino. O amarelo, falta só um. Falta só umas duas, hein? É agora, é agora ou nada. É de um por vez, hein? Falta só agora o azul e o verde, azul e o verde, azul e o verde. Aê! Conseguiram! Valendo, valendo, valendo. A dupla que fizer em menos tempo. Eu vou estar aqui atrapalhando eles. Vamos lá, Fido Bebo. Bora, Fido Bebo. Um por vez, hein? Um por vez. Vamos lá, vamos lá. Patrocinado pela Dridoces. Quem fizer em menos tempo. E aqui tem menino, viu? Aqui tem menino. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amarelo, amarelo, o que é? Vou usar o teu, é tu, é tu. E aí, Lourinho? Será que eles ganham? Acho que não. É difícil. E aí? Estão indo bem? Esses meninos não gostam de falar. Mas eles estão indo bem, estão indo bem. Já fecharam um, hein? Já fecharam um. Eita, eita, eita. Agora só ter calma, só ter calma, só ter calma. Lá de Nilson, usa a cabeça, Lá de Nilson. Pega isso daqui, ó. Pega isso daqui, pega isso daqui. Pega isso daqui. Pega isso daqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, eita, é agora, é agora, é agora. Fecharam. Eita, 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 eita Obrigado.